Eu tenho uma apresentação também, então enquanto eles colocam, eu queria desejar um bom dia a todos e agradecer pelo convite e me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Isabela, eu sou dentista de formação e especialista em saúde coletiva, em estratégia de saúde da família e em bioética. E atualmente eu sou aluna de mestrado em saúde coletiva na Unicamp. Sou de Campinas e trabalho com saúde pública. Esse é o meu 11º ano aí nessa vida de saúde pública, sou encantada pelo que eu faço. E eu gostaria também de, já no começo, pedir desculpa para os senhores, porque eu vou destampar falar, porque eu tenho 10 minutos, mas eu quero tratar de cinco pontos importantíssimos. Então, eu vou falar rápido, tá bom? Então, eu já peço desculpas aí, porque eu realmente vou disparar aqui, tá bom? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os números que cercam a questão do aborto. Um pouquinho das estatísticas do aborto. Por quê? Porque às vezes a gente escuta algumas afirmações e a gente não vai atrás por falta de tempo, ou porque não é aquilo que nos interessa no momento, para verificar a veracidade das fontes dessas afirmações. E aí, isso, a gente incorpora na nossa vida como slogans, porque é isso que essas afirmações são slogans, e a gente passa a repetir essas afirmações sem uma reflexão crítica. Então, eu vou mostrar para os senhores agora o que acontece quando a gente para para ir às fontes e analisar com mais profundidade cada uma dessas afirmações. A gente vai conversar nesses minutinhos sobre a questão do número de abortos que é praticado no Brasil. Todo mundo já ouviu falar que no Brasil é praticado de um milhão, um milhão e quinhentos mil abortos. A gente vai ver que essa afirmação não se sustenta. Ela não tem respaldo na realidade. Eu vou mostrar as fontes e os dados para os senhores. A segunda afirmação é afirmar que com a legalização do aborto a sua prática diminui. E aqui se encaixa aquela frase, aquele slogan que toda pessoa que milita pela legalização do aborto diz e não se cansa de repetir, que é Eu sou contra o aborto. Ninguém é a favor do aborto. Por isso que eu quero que legalize. Porque quando o aborto é legalizado, o número de abortos diminui. Isso não é verdade. Quando o aborto é legalizado, tem um aumento vertiginoso na sua prática. Os senhores vão ver com dados que nós estamos falando de mais de 100%. Em alguns casos, mais de 300% de aumento na prática do aborto no decorrer dos anos. O terceiro ponto é o equívoco de se afirmar que no Brasil onde o aborto é proibido, tem mais abortos do que nos países onde ele é legalizado. O quarto ponto é falar que o número de abortos está aumentando no Brasil. Eu vou mostrar para os senhores que está diminuindo e essa diminuição é coerente com a opinião pública que ano após ano rejeita o aborto. E o último ponto é essa afirmação que todos já falaram e eu vou trazer de que o aborto é uma questão de saúde pública porque a sua legalização diminui a mortalidade materna. Os senhores vão ver que não. A legalização do aborto tem um efeito nulo no indicador de razão de mortalidade materna. Nem aumenta e nem diminui. Não existe relação de causa e efeito entre os dois. E eu vou mostrar para os senhores com os dados do Ministério da Saúde, do DataSus, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. O primeiro equívoco é afirmar que no Brasil tem um milhão de abortos, um milhão e quinhentos mil de abortos. De onde saiu essa estimativa? Quem nos dá essa estimativa são dois institutos, o Instituto Alan Guttmacher e o IPAS. Eu preciso falar rapidinho quem são esses dois institutos. O Instituto Alan Guttmacher, ele é um braço da IPPF. A IPPF, eu acredito que vários dos senhores já ouviram falar dela, que é a grande multinacional do aborto. É aquela que é proprietária de clínicas do aborto, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E esse instituto, ele é um braço da IPPF que faz as análises estatísticas. O outro instituto é o IPAS. Bom, o IPAS, ele foi fundado na década de 70, na Carolina do Norte. E qual foi o papel do IPAS? Foi substituir o que a USAID fazia. A USAID é a agência norte-americana para o desenvolvimento internacional. Fato é que quando a Fundação Rockefeller começou a trabalhar para diminuir o crescimento populacional do mundo, ela dividiu o início dos seus trabalhos em três fases. A primeira em relação a estudos demográficos, para mostrar que estava tendo um aumento da população mundial. O segundo foi colocar institutos, centros de planejamento familiar no mundo todo, incentivando a inserção de DIU, esterilização forçada nas mulheres, enfim, isso pode ficar para uma outra audiência. Eu não posso explicar tudo agora. Mas o terceiro período do Conselho Populacional, que é ligado à Fundação Rockefeller, para diminuir o crescimento populacional no mundo, foi um lobby junto ao governo norte-americano, na época o presidente Nixon, para dizer que o aumento da população, principalmente nos países em desenvolvimento, trazia sérios riscos para a segurança interna dos Estados Unidos. E aí, o que o presidente faz? Dentro da USAID, que é essa agência internacional, agência norte-americana para o desenvolvimento internacional, ele cria um departamento para assuntos populacionais. E esse departamento recebe, aproximadamente, em 15 anos, 1,7 bilhões de dólares para frear o crescimento populacional no mundo todo. Esse plano só perdeu para o plano Marshall, que foi a maior ação da USAID, que reconstruiu o continente europeu no pós-guerra, para a gente ver o tanto de dinheiro que a gente está falando. E aí, a USAID comissou os seus trabalhos. Mas, com... trocou a presidência, veio o Carter e ele proibiu que fosse usado dinheiro público para financiar aborto fora dos Estados Unidos. E aí, a USAID vê o seu recurso secar. Bom, não tem problema. Com meio milhão de dólares da Fundação Skaife, eles criam o IPAS, que passa, então, a fazer tudo o que a USAID fazia, agora com dinheiro privado. Então, é o IPAS. É esse instituto que nos dá essa estatística. Certo? O Instituto Alangatumacher fala que a gente precisa pegar, para estimar o número de abortos, o número de internações hospitalares e multiplicar por cinco. E o IPAS vai dizer que a gente tem que multiplicar por seis. Agora, a pergunta que não quer calar, de onde eles tiraram esse fator de multiplicação? Jamais houve uma explicação. Nunca eles explicaram. Eles ensinam que é assim e todo mundo fica fazendo. E aí, dá uns números absurdos, que é o que a gente vê aqui no Brasil. Opa, gente, desculpa, senador, quebrei o copo. Não, não, não. Pode ir. Sabe por quê, gente? Eu estou falando muito rápido. Mas vamos lá. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos. A gente, de fato, estima o número de abortos por internações hospitalares, óbvio, porque é o indicador aí que nos chega. Em 2013, isso são dados do DataSus, aconteceram 206 mil e 270 internações hospitalares por aborto. Mas aqui, aborto geral, tanto espontâneo, por outras causas e o aborto provocado. Essa pesquisa de 2010, a Débora Diniz, já foi citada também várias vezes e eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos. O que ela percebeu, gente? Que para cada duas mulheres que cometem aborto, uma precisa de internação hospitalar. E a gente sabe isso, também a doutora Elisabeth Kipman já trouxe, que de todas as internações hospitalares por aborto, de 20 a no máximo 25% são por aborto provocado. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Vocês estão fazendo a estimativa de aborto junto comigo, hein? Vamos lá? Se a gente pegar as internações hospitalares, mais ou menos 200 mil, e multiplicar por 0,25. Por que 0,25? Porque 25% das internações são por aborto provocado, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 50 mil. E aí a gente precisa multiplicar por 2, porque a pesquisa nos mostra que para cada duas mulheres que fazem aborto, uma precisa de internação. Então, a gente multiplica por 2 e a gente chega na seguinte estimativa, que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país, que é 100 mil abortos por ano. No Brasil, são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano. 1 milhão e 1 milhão e 500 mil não encontram uma explicação dessas. Não tem, por isso não é verdade, é um equívoco. Vamos ver nos Estados Unidos. Será que é só aqui no Brasil, então, que as pessoas usam dessa estratégia? De colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar a opinião pública, e aí que o aborto seja legalizado? A gente vai ver que não. Então, nos Estados Unidos, lá, o aborto foi legalizado no começo da década de 70. E a gente sabia que existia lá de 200 a 300 mortes de mulheres por ano por aborto provocado, e mais ou menos uns 200 mil abortos. Os que militavam pela legalização do aborto, eles diziam que de 5 mil a 10 mil mulheres morriam por ano, e que havia 1 milhão de abortos. Detalhe, nessa época, a população dos Estados Unidos era semelhante à nossa, 200 milhões de habitantes, 1 milhão de aborto. Qualquer coincidência, né? E eu vou mostrar para os senhores a confissão do doutor Bernard Nathanson, que no começo da década de 70 e na década de 60, ele já militava ferozmente pela legalização do aborto. Ele foi um dos fundadores da Associação Nacional pela Revocação das Leis do Aborto. Olha o que ele diz, eu vou ler na íntegra com os senhores. Eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos. E suponho que os outros, se parassem para pensar sobre isso, também sabiam. Mas na moralidade da nossa revolução eram números úteis, amplamente aceitos. Então, por que não usá-los da nossa forma? Por que corrigi-los com estatísticas honestas? A principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto, e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida. Essa é a confissão dos lábios de quem militou pela legalização do aborto no começo da década de 70, década de 60 e começo de 70 nos Estados Unidos. Vamos lá para o segundo equívoco, que eu tenho cinco para falar para os senhores. O segundo é afirmar que, com a legalização do aborto, o número de abortos diminui. E aqui a gente vai direto para os dados. Direto. Vamos lá. Nos Estados Unidos, eu falei para os senhores que o aborto foi legalizado no início da década de 70. Tinha 193 mil abortos e 500, por uma população aqui de 205 milhões. Cinco anos mais tarde, chegou num milhão de abortos. Daí chegou. E a população nem aumentou tanto assim. Dez anos depois, um milhão e meio. A gente está falando de um aumento de 626%. 89,1 milhão e 500. E depois teve um decréscimo. Hoje está nos 800 mil, que também é muito maior do que perto dos 200, quando ele foi aprovado. Aqui, eu fiz a proporção do número de abortos em relação à população. E a gente tem aí a curva do número de casos de aborto nos Estados Unidos. Só que todo mundo, é uma criança de cinco anos, percebe que está aumentando o número de casos de aborto. Vamos ver um outro país, a Suécia. Lá, o aborto foi legalizado em 1939. Tinha mais ou menos uns 500 abortos. Dez anos depois, 5.500 abortos. Aqui eu peço desculpa para os senhores, porque eu, de fato, não encontrei a população... Eu tenho assim... A população da Suécia, nesses anos, eu não achei, procurei e não achei. E aí, a gente vê que 30 anos depois chegou em 13 mil e, em 2010, em 37 mil. Aqui está a curva, só dos... Eu peguei os três marcos aqui, onde eu achei a população, para fazer do número de abortos na Suécia. Na Espanha, bom, na Espanha, o aborto foi legalizado em 85 e, em 87, a gente tinha uns 17 mil abortos. Em 2011, 118.359, um aumento de 488% no número de abortos. E aqui, então, está a curva de crescimento do número de abortos na Espanha. Um fato interessante é a Inglaterra. A Inglaterra, ela legaliza o aborto em 67. 40 anos depois, um senhor chamado Lord Steele, que era um militante pela legalização do aborto, ele se assusta quando ele vê o número de abortos, como tinha aumentado. E ele fica tão assustado que ele vai à imprensa, saíram várias reportagens, que ele falava assim, olha, era inimaginável que o número de abortos chegaria a essa proporção. Quando a gente militava pela legalização do aborto, a gente não tinha noção que isso pudesse acontecer. As mulheres estão recorrendo ao aborto quando o seu método contraceptivo falha. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. É isso que acontece. O aborto, ele se enraíza na cultura da sociedade, tanto que... Isso não sou eu que estou falando, são os dados. É a gente olhar para a realidade. E lá na Inglaterra, o grupo que apresentou o maior número na prática do aborto foi das adolescentes. Porque as adolescentes não participaram da discussão, elas nasceram num mundo onde se mata crianças. As crianças, elas nasceram num país que se habituou a assassinar crianças dentro do ventre das mães. Então, elas fazem isso. E foi o grupo que teve o maior número de abortos. Um exemplo bem perto da gente foi a questão do Uruguai. E lá, eles usaram dessa artimanha de colocar o número de abortos lá em cima, para conseguir sensibilizar a opinião pública e legalizar. Para os senhores terem uma noção, eles chegaram a afirmar que no Uruguai tinha 150 mil abortos. Daí, eles tiveram que se retratar, porque daí fazia conta pelo número de mulheres em idade fértil, não dava certo, não casava. Daí, eles se retrataram, falaram em 50 mil, 33 mil. Daí, chegaram num conceito aí de que 33 mil. Bom, fato é que em 2012, em dezembro, o aborto foi legalizado no Uruguai. Em 2013, quantos abortos? 4.500. Onde estão os outros 29 mil abortos? E aí, gente, olha, eu vou falar, é verdade, isso está nos jornais do Uruguai. Os senhores procuram que teve um senhor do Ministério da Saúde que teve a capacidade de ir na imprensa e fazer a seguinte frase, a seguinte afirmação. Os senhores estão vendo como a legalização do aborto diminui a sua prática? Como se ninguém tivesse a capacidade de raciocinar e de pensar que esses 29 mil abortos não existiam. Mulher nenhuma, ah, eu ia abortar, mas agora eu não vou mais porque o aborto foi legalizado, eu desisti. Certo? É um argumento que não se sustenta. Bom, o terceiro equívoco é, o Brasil tem maior número de abortos do que os países que legalizaram. Vamos direto aos fatos. No Brasil, a gente estimou 100 mil abortos, uma população de 200 milhões. França, 200 mil abortos para 50 milhões, 10 vezes mais do que no Brasil. Suécia, 40 mil abortos para uma população de 10 milhões, 8 vezes mais. Inglaterra e Japão, 4 vezes mais abortos do que no Brasil. Portanto, vocês percebem como essa afirmação, ela é arquitetada, ela é deliberada. E eu esqueci de contar uma coisa para os senhores, que Bernard Nathanson, ele dizia que o importante era envolver a mídia, porque daí em todos os espaços, em todos os jornais, iam aparecer os números deles. E ele fala que nenhum jornalista nunca chegou para ele e falou, olha, então o senhor me mostra, por favor... Opa, outro não, né, senador? O senhor me mostra, por favor, onde é que tem um milhão de abortos aqui nos Estados Unidos? Não, nunca ninguém perguntou para ele. E aí as pessoas passavam a reproduzir o discurso. E uma mentida contada mil vezes tem a credibilidade de uma verdade. Aí o tempo, vamos lá. O quarto equívoco é falar que o aborto, o número de abortos está aumentando no Brasil. Bom, isso não é verdade por quê? A gente não calculou o aborto pelo número de internações hospitalares? Sim. Então, aí o que a gente vê? Ah, eu posso falar mais um pouquinho? A gente vê que o número de internações hospitalares, ela vem em queda ano após ano, né, e o número de curetagens também. E de 2008 a 2012, chegou a uma queda de 12%. E aí, gente, isso é coerente com os dados de opinião pública, que mostra, ó, o Ibope de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3%. Então, em dois anos, a rejeição ao aborto aumentou. O datafolha em 2007 mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável. Depois disso, não apareceu mais resultado de pesquisa. Eu não vou falar que ninguém está fazendo, tá bom? Eu só posso afirmar que ninguém está mostrando. Agora, se está fazendo ou não, eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que Sônia Correia, em 2009, ela disse num congresso de direitos reprodutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que a rejeição ao aborto está aumentando ano após ano no Brasil. E o quinto equívoco e o último é o seguinte, essa afirmativa de que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna. E aí eu vou dizer para os senhores, com toda a experiência que eu tenho em saúde pública, em saúde coletiva e com todos os estudos que eu já fiz, eu tenho duas especializações na área e estou fazendo mestrado. Essa afirmativa, ela não encontra respaldo na realidade porque o que o mundo nos mostra? Que a legalização do aborto, ela tem um efeito nulo na diminuição desse indicador, que é a razão de mortalidade materna. Por exemplo, tem países com leis estretamente restritas em relação ao aborto, como é o caso do Chile, que diminuiu a mortalidade materna de 275 mortes por 100 mil nascidos vivos da década de 70 para 18,7 em 2000. Os senhores terem noção, isso daqui é considerado altíssimo pela OMS. Isso daqui é baixo. Sem mexer na legislação do aborto. Há países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima, como é o caso da Índia. A mortalidade materna lá em 2010 estava em 200 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso é impensável. E o aborto lá é legalizado. E tem um caso interessante que é da Polônia. Veja como a Polônia, ela é o calcanhar de Aquiles dessa afirmação, né? Por quê? Lá, quando o aborto era legalizado, na época do regime comunista, a gente tinha uma mortalidade materna de 11. Daí, com a queda do regime, o aborto foi proibido, a mortalidade materna caiu. Pra dois. Agora, eu vou ser honesta com os senhores. Eu não vou usar isso daqui pra falar, olha, legalizar o aborto faz a mortalidade materna aumentar. Tem gente que usaria, viu? Né? Talvez do outro lado. Mas eu não vou ser desonesta com os senhores, tá bom? Então, os dados mostram que não há relação entre legalização do aborto e diminuição da mortalidade materna. O que diminui mortalidade materna? E aí o doutor Henrique trouxe 92% das causas de morte materna são preveníveis. O que diminui é investimento na assistência ao pré-natal, parto e porpério. A mulher, ela precisa conseguir acessar o sistema de saúde. Mas não é só acessar, meus senhores. Ela precisa acessar em tempo oportuno. Quando ela tá tendo uma intercorrência, quando ela precisa do sistema, ela tem que ter acesso e ela tem que ter acesso a um tratamento de qualidade, porque eu vou dizer para os senhores, a doutora Elisabeth Kivin está aqui, para não me deixar mentir. Uma eclâmpsea, que é quando a pressão aumenta tanto que leva em choque a gestante, muitas morrem por eclâmpsea, é do dia para a noite que acontece. Uma gestante hipertensa, ela tem que ser acompanhada à miúde, não é? Ela descompensa rapidamente. Então, ela precisa ter um acesso a um sistema de saúde de qualidade. E aqui tem o indicador da razão de mortalidade materna, né? Que a gente pega nos indicadores de mortalidade do DataSus. Em 2011, que é o mais atual que tá disponível pra gente, a gente vê que em 2011 houveram 1.610 mortes maternas. 1.070 por causa direta, que são aquelas de causa obstétrica mesmo, uma hemorragia, uma infecção. 481 por causa materna indireta, que daí é uma descompensação de alguma doença que ela já tenha, uma hipertensão, diabetes, que ela pode até adquirir durante a gestação. Depois, 59 por causas não especificadas. E aqui, 135 por aborto. Mas, dentro dessas 135 por aborto, nem todas são aborto provocado. A gente vai pegar as três últimas linhas aqui pra considerar aborto provocado. Agora é um minuto. A senhora chegou nos 20, que é o limite. Em um eu termino? Posso terminar em um? Sim, sim. Tá, obrigada, senador. A gente vê, então, que 96% das mulheres que morreram por causa de morte materna não morreram por aborto. As que morreram por aborto provocado, a gente tá falando de 4%. Então, se a gente quer reduzir mortalidade materna, a gente tem que entrar no coração do problema, que é o problema assistencial da saúde do nosso país. E dizer o contrário é uma traição às mulheres brasileiras, porque desvia o foco, desvia recursos. E nós não podemos aceitar que a saúde pública do nosso país, que é uma engrenagem complexa, seja coaptada por interesses internacionais, porque a quem interessa a legalização do aborto? Aqueles que querem controlar o crescimento populacional no mundo. E a nossa nação, como eu mostrei, rejeita essa prática. A brasileira morre porque ela quer ganhar o seu bebê e não tem acesso, e não porque ela quer matar o seu bebê. Então, sejamos honestos com as mulheres do Brasil, se a gente quer falar disso com honestidade. Muito obrigada, desculpa pelo tempo.